Será que tem como você ganhar dinheiro com a inteligência artificial do chat GPT juntamente com o metaverso? Então, eu vou te responder isso nesse vídeo. Eu estou aqui na tela do meu computador e eu quero te mostrar sobre a Over, que é a plataforma de metaverso que eu recomendo. Se você já segue meu trabalho, você já deve ter visto algum vídeo meu falando sobre a Over. Então, antes de eu te falar sobre essa questão de ganhar dinheiro com o metaverso, com chat GPT, inteligência artificial, se você não sabe o que é metaverso, você está um pouco desatualizado, você deveria saber. Mas, de qualquer forma, o metaverso é uma tecnologia onde você pode visitar lugares pelo mundo sem sair da sua casa. Então, você vai fazer isso usando, por exemplo, óculos, capacete, fone de ouvido, enfim, equipamentos para você entrar nessa tecnologia. E aí você pode fazer reuniões com seus amigos, reuniões com seus colegas de trabalho, enfim, você pode sair aí viajando pelo mundo, indo em eventos, museus, galerias, shows, sem sair da sua casa. E quando você usa esses equipamentos, você realmente, é como se você estivesse sentindo que você está naquele lugar, você está presenciando aquilo. Então, basicamente, o metaverso é isso, tá? Só a nível de curiosidade, o Facebook mudou de nome, mudou para meta, em referência a metaverso. Então, isso mostra que é uma tecnologia que pode dar muito certo, tá? Grandes empresas já estão investindo, então, tem grande potencial. Então, a Over, que é a plataforma que eu recomendo, vou até deixar o link deles aqui abaixo, eu vou falar alguns detalhes sobre eles aqui, primeiramente, e aí depois eu vou te falar sobre a questão de ganhar dinheiro com o metaverso, juntamente com o ChatGPT, tá? Então, eles lançaram recentemente uma nova versão do aplicativo deles, tá? Então, aqui nesse artigo do blog deles, mostra mais detalhes sobre esse aplicativo. Então, você pode decidir o que você vai ver no aplicativo, você pode realocar a experiência de realidade aumentada, você pode ver o seu mapeamento que você fez, você pode atualizar a sua página de perfil, acessar as redes sociais mais rapidamente, enfim. Mas, vamos ver na prática como que é basicamente a plataforma do metaverso da Over. Eu vou colocar esse videozinho rápido aqui só para você ter uma visão geral, tá? Então, olha só como que é a experiência. Então, basicamente, você vai ter o seu avatar, você vai criar um avatar seu, tá? Você vai mandar uma foto sua no aplicativo da Over e você vai criar o seu bonequinho, digamos assim. E esse bonequinho você pode viajar aí pelo mundo, visitar lugares, pode conversar com outras pessoas. Então, basicamente, é uma cópia do mundo que a gente vive, o mundo real, porém de maneira virtual. E olha só que nesse evento aqui, tem um DJ e tem as pessoas aqui que estão nesse evento. Então, você pode estar num evento com outras pessoas sem sair de casa. E você pode também explorar lugares do mundo, igual tá aqui, explorando o Egito. Então, basicamente, isso que é o metaverso, tá? Muito bem. Agora, vamos falar sobre ganhar dinheiro no metaverso com inteligência artificial. Tem esse artigo aqui da Over. Inclusive, se você não acompanha o blog da Over, recomendo que você acompanhe, porque aqui você fica atualizado sobre as novidades aqui da plataforma. E um artigo que eles postaram recentemente também é sobre a inteligência artificial dos avatares, tá? Então, o avatar é o seu bonequinho, digamos assim, igual eu te falei. Então, aqui falou sobre o chat GPT e tem uma parte aqui que pergunta se pode usar o chat GPT para aprimorar avatares no metaverso. Então, eles não permitem. Porém, olha só, eles estão lançando, vamos achar aqui, deixa eu achar aqui, eles estão lançando, aqui, olha só. Eles vão lançar a própria inteligência artificial deles. Aí, você pode usar essa inteligência artificial para usar aqui na plataforma. E aí, você pode ganhar muito mais tempo para usar dentro do metaverso, porque você vai ter uma ajuda de uma inteligência artificial. Então, basicamente, eles vão te fornecer essa inteligência, tá? Então, fiquem ligados aí no blog deles aqui para você saber certinho aí sobre essa atualização. Mas, por mais que você não possa utilizar o chat GPT para criar os seus avatares aqui, mas isso não impede de você usar o chat GPT para se inspirar para você ganhar dinheiro no metaverso, tá? Então, só para você ter uma ideia, olha só, eu criei uma playlist sobre o metaverso aqui na Over. Recomendo que você assista, o link vai estar aqui abaixo. E aqui eu mostro como que funciona o metaverso, como você pode ganhar dinheiro, como que você pode trabalhar no metaverso, quais são as profissões que podem te dar muito dinheiro aqui no metaverso. Tem profissões que você pode ganhar mais de 20 mil reais, tá? Então, é muito importante que você assista esses vídeos aqui para você ficar atualizado, tá? Mas só para você entender, tem um vídeo aqui que eu falo sobre as profissões do futuro que vão bombar, tá? Você pode assistir esse vídeo para você ver as profissões que eu digo aqui, tá? Mas eu vou te falar, vou te dar um spoiler de uma profissão que você pode ter muito sucesso. Então, no metaverso, as pessoas vão precisar de casa. Elas vão ter, vão precisar de um lugar para morar. Então, o que você pode fazer? Uma das profissões é o arquiteto, aquela pessoa que vai te ajudar a criar uma casa, a decorar uma casa. Então, o que você pode fazer? Aqui no chat GPT, você pode falar alguma coisa assim, digitar alguma coisa assim, ó. Me dê dicas de como decorar uma casa no metaverso que deixe ela bem atraente para que eu possa vender o meu serviço de arquiteto, tá? Então, só para você entender como que a plataforma aqui pode te ajudar. Então, olha só aqui, ó. Para decorar uma casa no metaverso de forma atraente e impressionante, aqui estão algumas dicas. Então, aqui fala, ó, pense em um tema, crie um plano de cores, considere a iluminação, ó, pense em texturas e materiais. Então, olha só, aqui você tem ideias de como que você pode personalizar o seu serviço para você vender o seu serviço no metaverso e ganhar dinheiro com isso, tá? Então, por isso que é importante você assistir esses vídeos aqui. E esse vídeo também vai falar sobre as profissões que podem dar muito sucesso lá no metaverso. E você pode encontrar alguma profissão que tenha a ver com o seu perfil. Então, é importante mesmo que você assista esses vídeos para você ficar atualizado sobre essa tecnologia, para que você não fique para trás, tá? Quem sabe aí você tem um emprego hoje, um trabalho hoje, que talvez o metaverso daqui a um tempo vai basicamente deixar o seu emprego de lado, porque vai surgir um novo emprego no metaverso e as pessoas vão trabalhar mais no metaverso. Então, tudo é possível. Por isso que é importante você ficar atualizado, tá? Então, eu fico aqui deixando essa recomendação para você, de você conhecer a Over, o blog da Over, as novidades, ver sobre essa questão da inteligência artificial deles, aqui sobre o aplicativo deles. Então, tá bem legal a plataforma, eu gosto muito deles e eu deixo aqui também para que você possa conhecê-lo se você ainda não conhece, tá? E se você quer que eu traga mais vídeos aqui falando sobre ganhar dinheiro com inteligência artificial e o metaverso, deixe um comentário aqui para mim dizendo, eu quero mais vídeos para eu saber se esse assunto é do seu interesse ou não, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essas pessoas também possam saber mais sobre essa tecnologia e eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus